Música Você nasceu aqui em Brejo Alegre? Sim, nasceu daqui, nascido e criado aqui em Brejo Alegre Quem nasce em Brejo Alegre é o que? É sapo É sapo? É sapo Então você é um sapo Sapo feliz O cartoriano dizem que bebia muito e meu pai era totalmente analfabeto Aí juntou as duas coisas e... Puxa, quer dizer, o cara do cartório podia estar bêbado Não, estava É verdade ou é mito que cachorro não gosta de carteiro? É verdade, nenhum cachorro, desde o pincher até o pitbull, nenhum gosta Por que será, né? Você já foi mordido já Você já foi mordido? Você já cortou o dedo? Ah, já, corta, né? Pra prender, corta Sério mesmo? Sério mesmo Mas de sair muito sangue? Ah, de sair bastante, hein? Sai bastante sangue E você não ficou assustado? Fica, sempre fica assustado Corta o dedo uma vez e você já fica assustado, né? Um passo de cada vez O teu amor Esse prato aqui que você fez pra mim Que tá maravilhoso, por sinal O que que tem aqui além da carne e da linguiça? O que que é isso aqui, ó? Seria uma berinjera empanada Que é muito famosa No nosso comércio Ponto de peito e pernil Mas por que que você tem medo de vaca? Porque nunca foi meu forte Chegar perto de uma vaca, não Tentei, mas não Já tentou? Já tentei A vaca olha pra você assim e você não gosta? Já aparece e vai cair em cima de mim Eu já saio de perto Tem a moto e você sabe andar de moto É, sei, sei andar de moto Você sabe andar? Sei, sei É, porque tem um carteiro famoso aí Não sei se você já ouviu falar O Jaiminho, carteiro do Chaves Ah, o Jaiminho O Jaiminho, seu amigo O Jaiminho, carteiro É verdade Que tem a bicicleta Mas ele não sabe andar de bicicleta Mas você já encontrou um sapo aqui mesmo, de verdade? Já, vixe, onde eu moro mesmo O que mais tem é sapo lá Eu moro ali no sítio ali Ah, tem muito Todo dia e de noite E quer dizer que medo de sapo você não tem? Não, assim, de eu tocar eles não Só tenho medo se eles irem assim por cima de mim Se eles vierem tocar você? Ah, não toca Porque eu toco eles no meio Mas você já encontrou um sapo assim na sua frente? Já, já Já entrando até dentro de casa, já Mas você conseguiu? Você pegou e tirou? Não, toquei com a vassoura E como é que você sabia que era sapo e não era perereca? Ah, porque o sapo pula, né? Perereca não pula? Ah, perereca é diferente, né? Perereca é diferente de sapo Vamos falar a verdade É, diferente de sapo Lá na sua casa, em Juretis Você já encontrou um sapo? Já Já? Tenho pavor de sapo Tenho Mas tá aqui em Brejo Alegre Mas eu não vi nenhum ainda Graças a Deus Mas quando você viu o sapo, como é que foi? Ah, eu gritei pro meu menino tirar Falei, tira isso daqui Que era muito grande Mas então, Brejo Alegre tem sapo feliz Tem sapo feliz, mas Perereca feliz Perereca feliz Muito bem, Brejo Alegre Caso engraçado que o pessoal pergunta se tem correspondência, né? Eu falo, procura aí, pra evitar a fadiga Eu abro o baú e falo, procura aí que eu quero evitar a fadiga Sensacional Olha, mas só que diferença que você nasceu em que cidade? Eu nasci em Birigui Em Birigui, o Jaiminho nasceu em Tangamandápio Tangamandápio Ele é tangamandabiano, né? E eu biriguiano Sua entrevista foi a mais gostosa que eu já fiz até hoje Eu tô vendo mesmo Me pegou com fome no meio do quadro Sensacional, obrigado, viu? Que isso Você encheu um carrinho de tijolo Isso, levava na pia e gambetava, como a gente fala no laria Mas isso daí não é um trabalho muito pesado? Ah, é um pouco cansativo, porque a gente levantava meia-noite pra trabalhar Levantava meia-noite Meia-noite pra trabalhar Berinjela empanada Vou experimentar Opa, fica à vontade Tô me sentindo nos programas de culinária que tem aqueles jurados, ó Até porque ninguém te chama de seus Não Te chamam de piau Piau, exatamente Seu apelido Mas piau, que eu saiba, eu sou leigo no assunto, mas é um peixe E tem porco também Porco piau? Eu não conheço Mas você costuma frequentar o rio aqui, nadar? Não, nadar não, mas pescar eu frequento direto Ah, você pesca? Pesco, eu gosto de pescar Mas você é um bom pescador? Ixi, ótimo pescador, né? Quando pega eu vendo até peixe na cidade É mesmo? Verdade Isso não é história de pescador Não, não, jamais Ela canta? Canta, só que eu não entendo as músicas dela Eu sei que é muito linda, mas não dá pra entender Não sei, acho que é inglês Quer dizer, a papagaia canta em inglês Acho que é, porque eu já tentei Você sabe que é uma música porque é muito linda Muito linda Você tem uma papagaia que canta em inglês Eu sei que é de ganhar dinheiro com isso Não, mas não sei se é inglês Eu falo que acho que é inglês Porque ninguém tem nada Só sei que é O que você tá fazendo? Você tá indo pra onde? O que você passou de carro aqui na frente? Acabei de almoçar no sítio dos meus pais, né? Eu tô indo pra casa descansar, né? Ah, você tava almoçando no sítio? Isso Com os seus pais? Isso O que teve de almoço hoje? Rapaz, fez um arroz tropeiro em bão, hein? Hum, arroz tropeiro? Que pena que você veio aqui pra Vreja Leca Comprar ração e a loja de ração tava fechada É, isso Eu tenho que voltar pra trás sem a ração É A ração era pro cachorro? Era pro cachorro Não era pro sapo? Não, que isso Obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço Vindo passado por aqui É um prazer ter vocês aqui na Choscaria Berlote Ai, mais um merchan Ele é esperto Muito obrigado, sensacional Parabéns Vai brinhar Então você trabalhava de madrugada Madrugada Fazendo tijolo Tijolo Nossa, que coisa incrível O Edna estava roendo a unha Que eu vi Tá desabalado Sabe por que eu falei? Isso porque eu também fico roendo Eu tenho esse hábito Péssimo, por sinal E você também já ajudou a carregar caminhão de tijolo? Sim, também Gente, sensacional Porque a gente costuma pensar Não sei Ah, é um trabalho muito pesado Muito forte E você é magrinha Pequenininha Você aguentava esse trabalho? Aguentava Mas o boné é mais bonito que a sua cabeça? É, acho que é O que tem aí embaixo? Pode ver? Pode aí Aí, menino Olha só Você cortou bem baixinho o seu cabelo Melhor, né? Para um churrasquinho é a picanha Ah, gente Vamos falar a verdade Picanha é bom demais É ótimo Mal passadinha Ou você gosta mais ao ponto? Mal passada Mal passada Tem que ser, né? Sangrando Berrando Eu gosto assim Berrando Tem que ser, né? O tal do boi berrando, não é? É, isso mesmo Ô, Piau Você vai sair da entrevista aqui agora Vai fazer o quê? Eu vou trabalhar Trabalhar Opa, já já o veterinário passa aqui Nós vamos para o campo O cachorro já chegou Como é que chama o seu esposo? Solange Solange Faz quanto tempo que você é casado com ela? Um ano e meio Um ano e meio Então faz o seguinte A Solange está te vendo Manda um recado para ela Amor, te amo Se aparecer um sapo Quem mata é você Quem mata é você, amor Se aparecer um sapo lá em casa Eu sei que tira Você falou que a sua mãe Ficou muito brava com você Quando você chegou lá Com o celular quebrado O celular que ela comprou Te deu e você quebrou Aham Ela ficou brava Brava E quando você chegou com o brinco? Ah, ela não falou nada não Falei assim Mãe, eu posso furar a orelha? Ela falou assim Ah, pode Eu fui lá Meu irmão mesmo que fez Chegou e furou para mim Na sua casa? Não, foi na casa dele Anderson, adorei te conhecer Você é muito simpático Não, obrigado Tudo de bom Bom trabalho E parabéns pelo seu trabalho Aqui em Brejo Alegre Muito obrigado Como é que chama a sua mãe? Miriam Dias Miriam, muito bem Miriam, fez coisa errada Tem que ser brava mesmo Você quer mandar um recado para ela? Não sei se é tão brava Ela fala assim Que ela tem que ser um pouco mais calma Tem que entender a gente Que nós é que Tipo, nós estamos crescendo Adolescente E tem que ter um pouco mais de calma com nós Tenha paciência Tenha paciência Tchau 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 Amém.